Gente, olha, um estudante foi preso, um estudante foi preso por maus tratos a animais em Cacilândia e tomou a multa ainda de mil reais. Vamos ver. Agora trazendo notícia da região, esse fato aconteceu em Cacilândia. Segundo a ocorrência, a Polícia Militar Ambiental foi informada através de denúncia anônima sobre um cão que teria sido embriagado com cerveja por seu dono em uma residência na cidade ali de Cacilândia. Cerca de 90 quilômetros aqui de Paranaíba. O denunciante informou e enviou à equipe policial vídeos e fotos com o animal passando mal devido ao álcool consumido. Os vídeos foram postados em um grupo de WhatsApp causando revoltas aos participantes. No vídeo, o homem fornece a bebida alcoólica ao cão e em seguida mostra o estado de desorientação do animal. Como não se sabia o endereço do autor, a PMA realizou diligências e na data de ontem pela manhã foi localizada a residência do infrator no bairro Pernambuco, como também o proprietário do cachorro sendo um estudante de 18 anos que estava no local. O cão foi apreendido e o estudante foi conduzido à delegacia de polícia civil e responderá por crime de maltratos animais, crime ambiental de maltratos animais, cuja pena contra cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em mil reais. Agora vai ter que se explicar com a justiça. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.